Olá queridos, a paz do Senhor Jesus, quero louvar a Deus por mais esta oportunidade tão maravilhosa, tão especial que Deus me concede. Quero louvar a Deus pela sua vida, você que já é inscrito aqui do nosso canal, Deus abençoe sua vida, Deus recompense você de uma forma especial. Você que ainda não se inscreveu, peço a você que se inscreva no nosso canal, Deus abençoe você, Deus recompense você de uma forma especial e de uma forma tão maravilhosa. Estou aqui com mais uma dica de leitura aqui do nosso quadro Dica de Leitura, com mais uma indicação de um livro sensacional. Nesta oportunidade quero me referir a você que é pastor, você que pastoreia a igreja, você que lidera um grupo de pessoas, quero indicar este livro para você. Se você já adquiriu ele, parabéns, mas quero fazer esta indicação deste livro, este livro da nossa CPAD, do pastor Jamiel de Oliveira Lopes, o livro intitulado Psicologia Pastoral. Psicologia Pastoral. A Ciência do Conhecimento Humano como Aliada Ministerial. É um livro sensacional. O pastor Jamiel de Oliveira Lopes, ele aborda temas atuais e de grande importância para o líder, para você que lidera, para você que pastoreia a sua igreja, o rebanho do Senhor Jesus. Este livro é dividido em seis partes. A primeira parte vai falar sobre a psicologia, compreendendo a psicologia, o que é psicologia, a psicologia e o desenvolvimento humano, a infância, a adolescência, jovens, adultos e terceira idade. A segunda parte, ele vai falar sobre a personalidade, o desenvolvimento da personalidade. O que é personalidade? A formação da personalidade, distúrbios da personalidade, distúrbios da personalidade versus possessão demoníaca. A terceira parte, ele vai falar sobre a psicologia voltada para o líder, o pastor e o exercício da liderança, o gerenciamento pessoal, lidando com os conflitos pessoais, lidando com as emoções e sentimentos, o caminho para a maturidade emocional. Na quarta parte, ele vai falar sobre princípios de relações humanas, ele vai falar sobre o tema das relações humanas, as relações com o próximo, aprendendo a viver em harmonia com o próximo, o líder e a administração de conflitos, as relações humanas e a ética. Na quinta parte, ele vai falar sobre o aconselhamento pastoral, o líder e o ministério do aconselhamento, o cuidado com a ovelha ferida, a prática do aconselhamento cristão, programa de orientação na igreja, a ética no aconselhamento. A última e sexta parte, ele vai falar sobre problemas tratados no aconselhamento, orientação sobre o namoro e casamento, orientação sobre as bases de um matrimônio, defendendo a família dos males da pós-modernidade, orientação aos pais sobre a educação dos filhos, orientação aos pais sobre a disciplina no lar, orientação sobre o relacionamento conjugal, tratando-se sobre problemas relacionados à sexualidade com jovens e adolescentes, orientação sexual para casais, ajudando pessoas com depressão e respondendo questões complexas. Este é um livro sensacional, que trata de problemas atuais, das necessidades atuais do pastor. Então, eu recomendo a você este livro sensacional. A ciência do conhecimento, ou seja, psicologia pastoral, a ciência do conhecimento humano como aliada ministerial. Adquira este livro, como já disse, se você já adquiriu, parabéns. Deus abençoe sua vida de uma forma especial. Espero que você tenha gostado. E que o Senhor continue abençoando sua vida, abençoando sua vida de uma forma especial e de uma forma tão maravilhosa. Que o Senhor mantenha a sua mão estendida sobre sua vida. Você que pastoreia, você que é pastor, você que lidera, você que cuida de pessoas. Que o Senhor continue te dando graça e sabedoria para continuar fazendo esta obra. Deus abençoe sua vida em o nome de Jesus.